Olá, hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2014. Este é o seu JBR Notícias, que começa falando aí do jovem que foi preso, o jovem acusado de ter colocado fogo no rojão que acertou o cinegrafista da TV Bandeirantes. É este aqui, Caio Silva Souza, de 23 anos. Ele estava escondido em um hotel em Feira de Santana, cidade que fica a 100 quilômetros de Salvador. Da Bahia, ele foi levado em voo comercial para a cidade da Polícia, no Rio de Janeiro. A namorada do jovem e o advogado teria convencido Caio a se entregar. E as investigações sobre este caso continuam. E integrantes do MST fecharam o Eixo Monumental no início da tarde desta quarta-feira. As informações agora com Lucas Veloso. Olá, Diego. O protesto reuniu cerca de 20 mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eles saíram ali do estacionamento do ginásio Nilson Nelson, onde estão acampados, e seguiram pelo Eixo Monumental até a Praça dos Três Poderes. Lá na Praça dos Três Poderes, houve uma confusão. Alguns manifestantes tentaram invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal. Lá, acontecia uma sessão que foi suspensa durante 50 minutos. Alguns policiais ficaram feridos durante a confusão, mas um grupo de manifestantes conseguiu entregar uma carta-manifesto para o secretário-geral da Presidência da República. A principal reivindicação deles é a reforma agrária. Nesse momento, agora, final da tarde, eles seguem para o estacionamento do ginásio Nilson Nelson e todas as faixas do Eixo Monumental da Via N1 estão bloqueadas. O trânsito ficou muito complicado aqui nas avenidas ao redor da esplanada dos ministérios. Tá certo, Lucas. Obrigado pelas suas informações. E olha essa, gente. Um adolescente de 17 anos, ele engoliu três pedras de craque após perceber que os policiais militares iriam abordá-lo na rodoviária do plano piloto. Querendo eliminar a prova, né? Olha só, além dele, a polícia também acabou abordando outros dois rapazes de 22 e 31 anos. Esses dois rapazes foram levados para a 5ª DP e o adolescente de 17 anos foi levado para o Hospital Regional da Asa Norte. Ao todo, a polícia prendeu com esse grupo 60 pedras de craque. Uma casa lotérica foi invadida pela segunda vez em Ceilândia. O crime aconteceu na QNM 4. Os bandidos arrombaram a porta com o pé de cabra e levaram cartelas de raspadinhas da sorte, dinheiro em torno de 700 reais e uma máquina de registrar contas e jogos. E a PM foi chamada para o local para poder apurar aí o caso e o que aconteceu, quem que fez aí, quem que roubou essa lotérica lá em Ceilândia. E a sua edição de hoje do JBR Notícias vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e acompanhe sempre os nossos vídeos no portal do Jornal de Brasília, jornaldebrasilia.com.br barra vídeos. Você encontra de tudo um pouco, informação, cultura, entretenimento e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, youtube.com barra canal JBR. Eu te encontro em uma próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri